Pelo menos cinco civis foram mortos e nove ficaram feridos num bombardeamento contra uma vila na província de Alepo, controlada pelos rebeldes, no noroeste da Síria. O número de vítimas foi anunciado por serviços de emergência e ativistas de ONGs. A Organização de Defesa Civil Capacetes Brancos culpa as forças do governo sírio pelo ataque. Damasco não comentou este ataque, mas anteriormente disse que estava a realizar operações contra grupos insurgentes armados nesta região.